O perfil do empresário brasileiro mudou e mudou para melhor. Uma pesquisa mostra que os novos empreendedores são mais jovens e com melhor nível de escolaridade. A pesquisa revelou também que quase a metade da população economicamente ativa gostaria de ser patrão de si mesmo, mandar no próprio nariz. E que pelo menos 30% já tem a própria empresa. Você pode até não entender muito bem o que eles fazem. O meu pai disse para todo mundo, para os amigos, que a gente é uma empresa de tecnologia, mas não sabe explicar o que a gente faz. Luan e Felipe tem 23 anos. A empresa deles existe há um ano e meio. Eles têm 19 funcionários e 60 clientes. Os dois se conheceram na faculdade de administração. Em alguns momentos a gente se tupiu, porque a imediatação tem uma remediatação agressiva, carreiras meteóricas. Luan e Felipe fazem parte de um grupo que não para de crescer e de melhorar no país. O dos empreendedores, levantamento feito ano a ano, mostra que a chance de sucesso de quem abre o seu negócio no país, hoje, é maior até por isso. Pesquisa conjunta do SEBRAE com a Fundação Getúlio Vargas, mostra que em 2002, 20,9% da população adulta estava envolvida com a administração de um negócio próprio. Em 2012, esse número chegou a 30,2%, um crescimento de 44% na taxa de empreendedorismo. É a primeira vez que o sonho de ser empresário supera o sonho de ter um bom emprego formal. O nível de escolaridade de quem se arrisca em novos negócios também subiu bastante. Hoje, 47% têm ensino médio completo. Eram 29% há 10 anos. Hoje, o empreendedor está começando um negócio de uma qualidade muito superior, como foi seu pai, seu amor. E isso dá uma diferença grande. Informação e conhecimento são fundamentais para o sucesso do negócio. Hoje, 70% dos empreendedores começam a empresa porque identificam uma oportunidade de negócio. E não por necessidade. Eles eram 42,6% em 2002. Segundo esse professor de administração e empreendedorismo, isso faz diferença. A chance de ele ter maior longevidade, de ele conseguir criar um negócio mais robusto, que emprega mais pessoas, é muito maior. E é muito bom isso para a economia. Os jovens empresários já têm algumas queixas sobre velhos problemas do Brasil. Isso é um incentivo enorme, os obstáculos hoje, principalmente das reformas que o Brasil ainda deve, da tributária, da fiscal, da trabalha. Mas sobra neles o entusiasmo de quem sabe onde pisa ou onde quer chegar. Seu empreendedor é resolver muito problema, resolver as coisas do dia a dia, mas sempre corra no futuro, saber onde a gente quer chegar, sem perder o foco. Porque senão a gente se perde e afunda no meio do caminho. A gente se perde e afunda no meio do caminho. A gente se perde e afunda no meio do caminho. A gente se perde e afunda no meio do caminho. A gente se perde e afunda no meio do caminho. Obrigado. 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 Obrigado.